Olá, meus guerreiros! Graça e paz! Família, como vocês estão? Gente, gente, eu tenho um negócio pra contar pra vocês, hein? Vamos esperar o pessoal entrar aí, estamos ao vivo. Eu aqui com o meu boné que eu ganhei ontem. E aí, vocês gostaram? Então, gente, mais ou menos umas duas semanas atrás, um amigo meu fez aniversário e eu saí com o filho dele pra poder comprar um presente no shopping. E eu procurei, procurei, perguntei pro filho dele o que ele gostava, do que ele tava precisando e tal. E o filho dele falou, olha, ele não tem perfume, ele usa o perfume da minha mãe. Eu falei, beleza, então eu vou comprar um perfume pra ele. Aí eu fui, eu fui no shopping, ali, procurei um perfume. E aí eu comprei um perfume, um perfume que eu gostei do cheiro, né? E aí o filho dele falou, nossa, mas não precisava comprar um perfume desse. Não precisava comprar um perfume nesse valor, desse tamanho. Mas por que que você comprou esse perfume bom? Não precisava ser tão bom. E aí eu disse pra ele assim, olha, eu vou te ensinar algo. Então, escute bem, guarde bem isso no seu coração. E eu disse pra ele, olha, nunca dê pra ninguém o que você não gostaria de receber. Sempre dê pra alguém o que você não gostaria de receber. E eu disse pra ele, olha, isso vai fazer com que você atraia, sabe? Aquilo que você sempre tem oferecido. Isso vai fazer com que Deus envie, sabe? A recompensa do que você tem plantado. E, gente, eu tenho vivido isso, sabe? Isso que eu estou falando aqui é muito profundo, é muito interessante. E eu gostaria muito, se você ainda não tem colocado em prática isso, coloque isso em prática. Nunca dê nada pra alguém que você não gostaria de receber. Sempre ofereça e dê aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Entende? E hoje eu fui acordado pela mensageria aqui. Falando pra mim descer lá embaixo, pra mim pegar uma encomenda que tinha acabado de chegar pra mim. E olha só, gente. Um perfume. Um perfume. Um perfume tão bom quanto o que eu dei de presente pro meu amigo. Quem me deu esse perfume? Foi o meu amigo que eu dei o perfume a ele? Não. Foi um outro amigo meu, de um outro estado. O meu aniversário vai ser dia 25 de dezembro. E ele mandou pra mim esse perfume. É muito incrível. É muito incrível. É muito incrível mesmo. De verdade. Marconi, mas eu tenho feito isso, mas não tenho recebido. Sim, você tem recebido. Tem recebido. Você só não tem percebido. E eu vou te explicar o porquê. Porque se talvez eu tivesse dado o perfume pro meu amigo e ficado esperando ele me dar um tão bom quanto eu dei a ele no meu aniversário. Talvez esse perfume, ao chegar aqui, eu não teria percebido. Eu não teria, sabe, visto como uma recompensa. Uma recompensa de eu ter oferecido o melhor pro meu amigo há duas semanas atrás. Às vezes a gente quer que a recompensa venha da pessoa que você presenteou, que você cuidou, que você zelou, que você... Sabe, a gente fala muito sobre reciprocidade. E aí, Deus envia, sabe, a sua recompensa, o seu retorno, das mãos de pessoas que você nem imagina, de um outro estado, até mesmo de outro país. E aí você não consegue ver como uma recompensa e ver como um retorno. Porque os seus olhos estão fixados em obter retorno da pessoa que você ajudou. Da pessoa que você, né, você espera uma reciprocidade daquela pessoa. Mas eu, Marconi, eu vejo da seguinte forma. Eu posso te dar um presente. Eu posso te dar algo que eu gostaria que me desse. Que eu gostaria, né, de receber. E eu, eu apenas, sabe, acredito que aquilo que eu ofereço, que aquilo que eu dou, eu posso atrair. Né? Eu posso atrair pra minha vida. E algo interessante, é que a gente deve apenas oferecer, sabe, apenas dar, sem esperar nada em troca. Daquela pessoa. Aí, você vai viver. Sabe, e experimentar. O retorno. O retorno. A recompensa. E a recompensa e o retorno virá. Das mãos de outras pessoas. Pode ser da mesma pessoa que você ajudou? Pode. Pode. Né? Mas também pode vir das mãos de outras pessoas. Então ofereça. Não só presente. Mas tudo na vida. Nunca faça nada pra alguém que você não gostaria de receber. Nunca faça nada. Algumas pessoas acabam oferecendo muitas coisas, sabe, muitas coisas pequenas. Porque coisas pequenas que não te custa nada. É, por exemplo. Por exemplo. Ah, esse papel aqui. Esse papel não me custou nada. Não me custou tempo. Ah, então eu vou te dar. Toma. Então, tipo assim. Não me custou nada. É, então, tipo, eu dou. Sem esperar nada em troca. Não me custou nada. Não vai me fazer falta. E tal. Pô, beleza. Agora, quando é algo mais, né? Algo mais complexo. Mais profundo. Né? Mais caro. Vamos dizer assim. Que te custa alguma coisa. Aí você tem dificuldade de oferecer. Sabe? Apenas oferecer. Você quer oferecer, mas você quer algo em troca. Você quer algo em troca. Mas o segredo pra você atrair o que você tem oferecido aos outros de bom é você oferecer sem querer receber nada em troca. Sabe? O carinho, o amor, a amizade, o presente, a atenção. Faça tudo isso sem esperar nada em troca. E você vai atrair a recompensa pra sua vida. Vai chegar. Eu tenho experimentado muito isso. Eu tenho ensinado isso aqui em casa. Pra minha mãe. Pro meu pai. Pros meus irmãos. Minha família. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É a Bíblia nos dizendo e nos ensinando. Sabe? Ser uma pessoa que dê as coisas, oferece as coisas, sem esperar receber. Porque é melhor dar. É melhor dar. Quem tem ouvido pra ouvir que ouça. É melhor dar do que receber. Então, quando eu peguei, acabei de pegar o presente, acabei de abrir, eu me lembrei. Há duas semanas atrás, eu dei um presente pro meu amigo. Um perfume tão bom quanto esse aqui. E agora eu ganhei um perfume também. E isso sempre acontece na minha vida. Sabe? Quando eu ajudo alguém. Isso sempre aconteceu financeiramente. Quando eu ajudo alguém. Sabe? Ajuda alguém. Eu acho que eu contei aqui. Foi um... Tem uma semana atrás. Eu fui na feira. Comer pastel. E aí passou uma equipe pedindo. Cesta básica. Na realidade, eu tava vendendo bombons pra arrecadar dinheiro pra comprar cestas básicas pro projeto. Madrugada do bem, se não me falha a memória. E aí Deus tocou no meu coração. O desejo, a vontade de doar. Doei nove cestas básicas. É. Foi. Nove cestas básicas. E aí eles ficaram muito felizes. Chamaram o resto dos integrantes. Fiquei até meio constrangido. O quanto eles ficaram felizes. Né? Então, assim... Muitas vezes... É... Já caiu dinheiro na minha conta. Sabe? Assim que eu não tenho noção de que origem que foi. É... Algum tempo atrás caiu um dinheiro na minha conta de um banco. Foi... O remetente foi um banco. Foi um banco, mas eu não sei o que aconteceu. Não sei se era dinheiro que eu tinha pra receber. Eu não me lembrava. Não sei. Só sei que esse dinheiro caiu na minha conta. E tipo assim... É... Deus é bom. O tempo todo. Nós que somos egoístas demais. Nós queremos receber. A gente quer receber. A gente quer receber carinho. A gente quer ser presenteado. A gente quer... Né? Até mesmo... Talvez alguém esteja aí questionando. Ah, Marconi, mas... Ah, por que que você... Você ganhou presente? Eu... Eu queria ter ganhado presente também. E tal. Você ganhou o boneão. Ganhou presente hoje. Ah, eu queria isso também. Eu não sei se você me acompanha desde 2014. Mas... Aqui na rede social eu tenho uma história de plantio. Porque... Você sabia que é amor... É... Alguém às vezes esquecer os problemas. E vir aqui pra incentivar vocês. Motivar vocês. Quantas vezes sou eu que preciso ser motivado? Sou eu que tô precisando de uma palavra. Sou eu que tô precisando de uma motivação. Sou eu que tô precisando de um apoio moral. E aí... Né? A gente deixa... A nossa necessidade de lado... Pra poder incentivar e motivar os outros. Então tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje é nada mais do que a colheta do que eu tenho plantado. Não tem como você colher se você não plantar. Não adianta você ficar sentado no seu sofá e olhar pra aquela terra. Aquela... Aquela terra. E tipo, esperar você colher arroz. Não vai colher nunca. Nunca. Deus tem o poder de fazer brotar arroz ali? Tem. Mas... Se você for ler a palavra de Deus e a Bíblia, você vai conhecer quem é Deus. Deus, ele não vai fazer aquilo que nos compete. Deus não vai fazer. Se eu não levantar do meu sofá e ir lá, limpar a terra, arar a terra, preparar a terra, semear o arroz... Sabe? Eu nunca vou colher arroz. Aí depois que eu faço a minha parte, Deus vai fazer a parte dele, que é fazer nascer o arroz. Porque quem é o homem que faz o arroz nascer? O homem não tem esse poder. É Deus que vai fazer o arroz nascer? Vai fazer nascer arroz e vai ser arroz bem... Bem graúdo, como diz minha avó. E aí você vai colher muito arroz. Então não tem como a gente colher se a gente não plantar. Quer colher atenção? Plante atenção. Quer colher carinho? Plante carinho. Quer colher presente? Dê presente. Você quer colher... Quer colher... Quer colher... Sabe? As coisas... Plante. Plante. Você quer colher coisa boa? Plante coisa boa. Quer plantar... Coisa boa. Pra colher coisa boa. Coisa boa. Agora se a gente semeia só coisa ruim, a gente vai colher só coisa ruim. Se a gente semeia ingratidão, a gente vai colher ingratidão. Se a gente semeia... Sabe? Contenda, a gente vai colher contenda. E assim vai. E assim vai. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu preciso agradecer. Quem apoia a gente aqui, a gente tem que agradecer. A Fatinha Silva. Obrigado por enviar as estrelas, tá bom? Obrigado. Graças a Deus eu tenho uma família aqui que me ama. Que é você que sempre tá aqui, que curte os vídeos, compartilha e nos apoia. Família de verdade. Que me ama, que me ama. Que fica feliz com as minhas conquistas. Que me apoia sempre. Eu amo vocês. Obrigado. Você que compartilhou essa live, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. E hoje à noite eu ministro aqui em Barueri. E Deus já colocou uma palavra no meu coração e vai ser uma benção.